A palavra de vida eterna no Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não o encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele porém respondeu, Senhor deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Pessoas levaram notícias a Jesus. Naquela época não existia jornal escrito, nem as redes sociais que fazem as notícias correrem, mas essas notícias chegavam. Naquele tempo também notícias de violência, violência feita pelas autoridades, desastres naturais, violência entre as pessoas, interessante como a humanidade é do mesmo jeito. Se nós pensarmos só nesses últimos dias, quantos fatos dolorosos, pesados na política, na sociedade, de fenômenos da natureza e daí por diante, de crimes, quantas coisas devem fazer-nos refletir? Todos os fatos positivos ou negativos, se prestarmos atenção a eles, carregam consigo um convite de Deus a uma mudança de vida. Convite a nos convertermos, a tomarmos posição inteligente e a tomarmos posição de fé diante de todas as coisas. Para dar um exemplo, o cristão não se desespera diante dos acontecimentos, coisas que vêm da própria natureza. Ele procura tirar as lições, aprender e tomar decisões inteligentes. O cristão não se desesperar diante da morte de alguém da família, porque ele sabe que todos passaremos por isso. Então ele tem que ser inteligente e descobrir o apelo à conversão, à mudança de vida em cada um dos fatos que possam ocorrer na sua vida e de qualquer natureza. É assim que neste domingo nós queremos aproveitar o tempo que Deus nos dá, a oportunidade que nos dá para a conversão, para a mudança de vida. Porque o evangelho termina com essa pequena parábola, na realidade Deus está dando-nos o tempo para a conversão. E o tempo da conversão para nós pode ser esse da quaresma. É palavra de vida eterna.